O que dá acesso aos Jogos de Atlanta, os portugueses são 19 e têm já garantida a presença nas Olimpíadas. É nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que está sendo disputada a última etapa da temporada 95-96 do Circuito Mundial Masculino de Vôlei de Praia. A importância desta 17ª etapa é por reunir as duplas que estarão nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Entre os diversos participantes, destaca-se a dupla portuguesa Miguel Maia e João Branha, que apesar do intenso calor e da categoria dos adversários, não deixa de estar confiante. Nós estamos a sentir muitas dificuldades devido ao calor que se está a fazer sentir aqui no Rio. Está muito calor e nós nos primeiros dias sentimos algumas queimbras devido à intensidade do calor e não conseguimos fazer um treino forte. Esta etapa é sempre a mais difícil de todas, uma vez que mete mais duplas brasileiras e o Brasil é uma potência mundial no vôlei de praia. Em face da ausência de um australiano e de uma das duplas cubanas, houve uma alteração na ordem dos Jogos. A dupla portuguesa que disputaria com os brasileiros Guilherme Pará enfrentou e venceu de 15 a 8 o primeiro jogo com os holandeses. Com uma temperatura de quase 40 graus, Miguel Maia e João Branha, visivelmente desgastados com o calor, enfrentaram desta vez a dupla brasileira Zé Marcos e Emanuel num jogo bastante disputado. Apesar do esforço, não foi possível vencer a hegemonia da dupla. 15 a 7 para os brasileiros.